Boa noite pessoal, começando aqui mais um fechamento no Alvo, dia 28 de março de 2023. Hoje eu não acompanhei o IBOV absolutamente em tempo nenhum, né? Vi assim algumas vezes que a moça estava subindo, né? Todo mundo subindo forte, não entendi o motivo, né? A gente não, a ata do Copom, como eu falei, não veio uma ata dovis, dovis, veio roques, né? Assim, com ali sinalizações de que o Júlio não vão baixar agora, eu não entendi porquê que fizeram esse movimento. Talvez seja institucional tentando empurrar o IBOV pra cima, pra depois todo mundo aí ficar com a cuia na mão. Eu, por exemplo, eu não vejo ainda esse otimismo todo, não vejo um gráfico, não é sentimento, né? Eu não boto sentimento na minha análise. E aí a gente teve aí, olha só, ICO. Bom, aqui a mágica passa pra mim. Consumo aumentando, eu preciso ter estímulo ao consumo, eu preciso ter taxa de juros mais baixa e preciso ter aumento de renda. Não vejo isso num futuro próximo, tá? IMOB subindo só 0,29 é coerente em ambientes de taxa de juros altos. O meu imobiliário não vai estar legal, vai estar caindo porque eu não tenho aqui um estímulo pra que as pessoas peguem empréstimos pra comprar imóveis. O IFIX também é a mesma coisa, com o ambiente futuro aí, uma predição a ter taxa de juros mais altos, os dividendos que são pagos pelos fundos imobiliários são menores, né, em taxas percentuais, né, comparando com o título do tesouro direto, menores do que aplicações mais seguras. Então, eu não tenho esse estímulo. E mais que pega a cirurgia aí e mineração dependem mais do fator mundial. Aqui também, o índice de energia, das empresas de energia, também é um índice que sofre com o aumento de taxa de juros, mas tá subindo 1,46, depois a gente vai ver aqui quem foi os maiores responsáveis. E com a mesma coisa, né, eu falei, taxa de juros mais alta não estimula o consumo, é o contrário, tá? Vamos dar uma olhada aqui, é, no, aqui no, o setor, né, a gente tem aí, é, todos aqui, financeiro, olha só, Bradesco e Tausa, Sambi caindo, não tem motivo pra Bradesco cair e Tube não. Então, a gente começa a ver aqui umas maluquices, né, então assim, ou sobe todo mundo ou cai todo mundo, aqui de bancos, tá? O não cíclico, é, pega aqui uma parte de consumo, né, ó, um breve aí subindo fortemente, é, isso com perspectiva de aumento de imposto na bebida, né? É, a JBS caindo, é o que eu já havia previsto, né, tinha falado. É, materiais básicos hoje subiu, porque já tem dois dias aí de alta no minério, então, também, depois de tanto tempo caindo, é normal que suba. O TILITIS, que é, aí, pega a partir de energia, né, basicamente, e rede de distribuição de água e esgoto, também subiu, aí, puxado, deixa eu colocar aqui por volume, volume maior, eletrográs, puxando, né, é, Petro, aqui, caindo, 3R, 3R, Petro subindo, 3R caindo, Prio, aí, não dá pra entender, Petro subindo, 1,77, e Prio subindo, 3,57, com todas as perspectivas negativas que a gente tem sobre a administração da Petro. Consumo cíclico, também, aqui, só, pega uma parte aqui de imobiliário, não entendo por que que MRV, Cirela, ZTec, entram aqui, né, aí, é, Magazine Luiza, não entra, é, entra aqui também, né, aqui, pega o icon, né, é, e aí, as construtores caindo, mas Educa, que educação caindo também, deve ser um motivo, é, ali, específico, né, vamos dar uma olhada agora, aqui no, nos papéis, vamos lá, índice, não fez aquela, eu havia dito aqui, se caísse, né, abaixo, aqui, acho que foi aqui, desse ponto, a gente viria pra baixo, né, é, eu fiz uma retração aqui, que foi rompida, chegamos aqui numa região, ultrapassou, né, a retração, chegamos na região, aqui, de mais ou menos, acho que já, já perdeu, já perdeu a resistência, a gente deve vir pra cá, pra 102, se tudo, se manter constante, né, e aí, depois, esses 103, aqui, como, uma resistência maior, isso, se a gente continuar nessa pegada, aqui, dos 60 minutos, mas vamos dar uma olhada, no gráfico de água, gráfico de água, 102, 427, é a resistência, vamos ver, se realmente vai, é, obedecer ali, né, a gente pode ver aqui, ó, queda, alta, pullback, né, queda, pullback, queda, pullback, queda, pullback, e aí, a gente vai fazer aqui, a gente tem que esperar agora, esse rompimento, tá, é, vamos ver aqui, e bob, 60 minutos, olha aqui o que eu falei, que tava acontecendo, ó, apesar da alta de 1,52, no final, fez a curva pra baixo, vamos ver aqui, deixa eu tirar, essa voltinha aqui, só pra ilustrar, isso aqui lá nos rocks, né, no diário, tá acontecendo, o que eu desenhei, tá, tá vindo aqui pra essa região, que pode ir até 103.869, tá, eu queria que fosse mais rápido, que aí dá tempo de voltar a cair, e pegar todas as minhas puts, né, é, então assim, não tá fazendo nenhum movimento diferente, vocês podem ver aqui, ó, queda, pullback, queda, pullback, queda, pullback, queda, eu não tenho como acreditar, é, o contrário, não tem como acreditar nesse momento, enquanto ela não fizer, algumas, algum determinado rompimento de resistência, de que bob vai subir indefinidamente, a gente tá chegando agora na região dos 102.000, depois dos 102.000, eu tenho ali, é, um ponto de 103.000, mas aqui, entre 103.000, 8.000, 9.000 e 102, é um ponto importante, lembrando que eu tenho um leque, de, é, leque 305, aqui apontado pra baixo, com todas as minhas abaixo, não esqueçam, não esqueçam, a gente, é, tá em tendência de baixa, né, a gente tá em tendência de baixa, e fazendo pullback nesse momento, ó, caiu, fez pullback, caiu, fez pullback, caiu, tá, petro, mesma coisa, topos e fundos, descendentes, ó, tá agora subindo, pra depois cair, vegue, vegue, ó, bateu no meu alvo, e eu comprei qual, né, no período, no, no exercício anterior, é, não errei o direcional, e o que me ferrou foi o timing, o timing foi horrível, demorou muito, mas foi lá, prio, mesma coisa, ó, queda pullback, vamos ver amanhã, se vai, se vai passar daqui da PC1, e vir pra 33, também pode vir aqui e voltar, vale, olha lá, olha a vale, o vale subiu 1,06, mas olha o que a vale tá fazendo, topos e fundos descendentes, tem como acreditar na alta, não, é, Gerdau, não mudou absolutamente nada, ainda nessa consolidação aqui, tendendo a fazer, um pullbackzinho, até 25,65, depois voltar a cair, é, CSN alta de 4,12, nossa, né, quem vê só o número 4,12, ou entra, com certeza, muita gente entrou aqui, só que ela tem um pullback, que pode ir até 15,80, ou quem pegou aqui, no dia, no pregão anterior, ontem, né, fez uma compra, e espera até 15,80, até beleza, mas é difícil você, adivinhar, que você tem que comprar aqui, numa queda de baixa, abaixo de 2,000, já vejo, basicamente, então, também, eu não compro agora, é mais fácil apostar, na queda, do que na alta, na alta, se subir, vai ser uma coisa inesperada, uma coisa, um movimento forte, que pode acontecer, e ela ir embora, mas a gente tem uma figurinha aqui, ó, que fecha aqui, em 10,52, tá, use minas, subiu 13,17, para mim, não mudou nada, tá, tá na conta aqui, o pullback, pode vir aqui, até 7,21, para depois cair, semin, olha lá, agora deu uma estabilizada, para depois cair também, é, amanhã, vamos continuar observando, Bradesco, 0,15 de queda, ainda aqui, nada, continua, com tendência a cair, e, Banco do Brasil, como vem dito, né, vai ficar andando aqui, um pouquinho de lado, até, resolver, o que ela vai fazer, se vai romper, 38,81, e subir direto, ou se vai romper, 36,46, e cair, e Tube, mesma coisa, movimento, de repique, se vier para cá, para 24,51, já fica um pouco, mais difícil, se vier para 25,54, o que eu acho, que é bem difícil, até de passar aqui, talvez não dê tempo, né, vamos ver, tem duas semanas ainda, o movimento, tem que ser mais forte, mas assim, a gente está fazendo, aqui uma grande onda 1, ó, onda 1, uma onda 2, e uma onda 3, que vai até, até 18,83, tá, então, eu continuo, vendo queda, para a YouTube, é, JBS, amanhã, ainda dá para entrar, em push, olha aí, ao, 15,56, Marfrig, pode fazer, como está desenhado, até 7,48, voltar a cair, agora não é a hora, de entrar, nem push, nem call, a gente tem que esperar, que Marfrig, rompa ali, 6,30, ou 6,00, mesmo, se você quiser, ser mais conservador, para entrar em uma venda, para entrar em uma push ali, Bife, encaixotada, não chove nem mole, vai ficar aí, até resolver, né, e aí, quando resolver, se ela romper 10,11, ela vai embora, e se ela romper para cima, 13,74, ela vai embora, Brasil Foods, mesmo, Rami Rami, também não vai sair daqui, por enquanto, se ela precisa, um P5,26, para subir, então, o papel aqui também, está muito chato, está na consolidação, aqui, eterna, não dá para fazer nada, em consolidação, a gente não pega, Magazine Luiza, continua fazendo, uma onda, tentando fazer uma onda 3, com a 1,24, movimentozinho aqui, pif, nada muda no gráfico, de Magazine Luiza, Viva It, também, uma consolidação aqui, tem demais a cair, do que a subir, para estar irritante, B3, perdendo aqui, o suporte também, pesca aqui, dando mole, dando sopa, para entrar em push, bolo, segue aqui, para fazer, repique, e voltar a cair, tá, com esse Lex 144, aqui, acho muito difícil, sustentar essa alta, eletrográs, ainda no movimento, de repique, pode ir até 34, 33, voltar a cair, Cmig, pode ir até 11,26, ó, já chegou quase lá, onde eu, onde eu fiz o desenho, pode vir aqui, voltar a cair, e aí, prestem atenção, a Cmig, está há muito tempo, numa consolidação, tá, quem gosta de Cmig, é, quanto mais tempo, a gente fica, numa consolidação, mais energia, vai se acumulando, quando eu romper, aqui, 11,26, pode dar um porradão, por alto, tá, muito assim, é, de muitos casos, que eu vi, muitas aulas, que eu assisti, muitos fechamentos, de analistas, eu já assisti, é, e o bolso, sempre falava, consolidação, acumulação de energia, pode dar um porradão, para cima, e pode dar um porradão, para baixo, aqui, a gente está com, um viés, que esse porradão, seja para cima, então, fique ligado, a Cmig, Brap, alta, aqui no cima, de cor, absolutamente nada, pode subir, até 27,46, para subir, mesmo, tem que romper 28,80, por enquanto, nada feito, para minha queda, Braia está resistindo, aqui, a resistência, está aumentando, no gráfico, de 60 minutos, ela fechou, leve, a 0,68, e volta, está tentando, olha só, ela está dando, aqui, toda a pista, que vai fazer, para o back sim, tá, não esqueçam disso, bom, é isso pessoal, não esqueçam de dar, o seu like, não esqueçam de seguir, esse canal, e fazer esses comentários, é muito importante, aqui para mim, o retorno de vocês, tá bom gente, muito obrigado, até amanhã, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço,